Atenção Brasil, mês de agosto iniciando e o que é que a gente tem de pagamentos, de novas vagas, de vagas pro Vale Gás, de mãe solo, inscrições abertas pra ter direito a 300 reais, o 10 terceiro abono natalino de 150 reais, o que o governo vem anunciando de cortes e aí quem pode sair desse corte, dessa lista de cortes, o que fazer pra não ser bloqueado nesse mês de agosto. Então, acompanhe todas as informações, mês de agosto começando inclusive já com os pagamentos também, além do Bolsa Família, do programa Pé de Meia, tem pagamento do PISPASEP que começa agora dia 15 de agosto, enfim, tem muita informação. Tem notícia boa, mas também tem o notícia ruim, que é o fim do Bolsa Família pra mais de 599 mil famílias que já foram cortadas. E agora nesse mês de agosto teremos mais um bloqueio, mais de 109 mil pessoas serão bloqueadas, repito, mais de 109 mil pessoas serão bloqueadas agora no mês de agosto, os números são oficiais. Agora, o Alex, o que é que eu posso fazer pra tentar sair? Acompanha, né, pra tentar sair dessa lista de cortes. Eu sempre lembro que a atualização, o segredo é a atualização, tá bom? Empréstimo do Bolsa Família começa no outro mês, mês de setembro, 6 mil reais, 6 milhões de pessoas terão direito a fazer o empréstimo. Os bancos, né, Pradesco, BNB, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil serão os bancos que vão ser responsáveis por essa liberação, segundo o presidente Lula e também o ministro Fernando Haddad, né? O ministro Edton Dias também falou sobre essas mensagens, onde estão sendo enviadas pro pessoal do Bolsa Família, do pessoal do BPC e também o Lupe, ministro aí do INSS, onde está mandando mensagens, notificações. Muitas informações nesse vídeo. Então, bora começar pra você entender o que é que vai acontecer no mês de agosto. Primeira coisa, dia 15, agora, 15 de agosto, começa o pagamento do PIS-PASEP. Quem trabalhou em 2022, seu marido, você, um filho de maior, se ele tem pelo menos 5 anos de carteira assinada e trabalhou em 2022, se ele nasceu em novembro ou dezembro, bingo, a partir do dia 15 de agosto ele já vai ter direito a 1.412 reais, um salário mínimo. Primeira informação, ok? Segunda informação, Pernambuco vai ser pago agora o abono pra centenas e milhares de beneficiários do Bolsa Família em Pernambuco, né? Quem recebeu seis meses de Bolsa Família em 2023 tem direito a receber agora 150 reais. Se recebeu cinco meses ou menos, não tem direito. Então, você que mora em Pernambuco, prepare-se, os pagamentos serão iniciados dia 19, 19 de agosto, uma segunda-feira. Como cai na segunda, já pode pegar antecipado aí no sábado, dia 17. Agora, a nível de Brasil, todos os pagamentos que vão começar na segunda também vão ser antecipados já pro sábado, né? Porque dia 17, quando cai na segunda, muita gente já recebe no sábado, dia 17. Quem mora no Rio Grande do Sul, já foi confirmado, teremos antecipação, inclusive, além de agosto, teremos setembro, outubro, novembro e dezembro, os pagamentos serão antecipados aí no Rio Grande do Sul. Quem mora fora do Rio Grande do Sul também terá pagamento antecipado. Quais são as cidades? O ministro Ayrton Dias ainda irá anunciar próximo mês, né? Nesse mês que está começando, mês de agosto. Ok, pessoal? Beleza. Inscrições abertas para as mães que moram em Pernambuco. O governo da governadora Raquel Lira anunciou que até o dia 19 de agosto, quem é mãe solo e tem criança menor de seis anos, que se enquadra nas regras, então tem direito a se inscrever. Eu vou deixar no final desse vídeo o link, mães de Pernambuco, até o dia 19 de agosto. São 12 mil vagas. 12 mil vagas para as mães de Pernambuco terem direito a receber 300 reais. Vale Gás. Está de volta o Vale Gás nesse mês de agosto. Notícia boa, que poderemos ter um aumento, né? Já que o gás de cozinha subiu em todo o Brasil. A média, no mês de junho, foi pago 102. Agora, em agosto, 102 é o valor mínimo. Mas a gente está com esperança de que tenha um aumento nesse valor, já que teve um aumento no gás de cozinha. Então, pode chegar a 104, 105 ou 107 reais, tá? A notícia ruim do Vale Gás é que já é oficial. Dos 5 milhões e 850 mil beneficiários que receberam em junho, vai ter aí um corte. O governo já reduziu a verba para o Vale Gás. Então, teremos um corte grande. Não se sabe ainda quantas pessoas vão ficar de fora. 100 mil, 200 mil, não foi anunciado o número. Mas teremos menos pessoas que vão receber o Vale Gás nesse mês de agosto, porque o governo fez um corte de gastos. Por falar em corte de gastos, o governo também confirmou que nesse mês de julho já foram cortadas 599 mil famílias do Bolsa Família. Outras 513 mil estão esperando o resultado da data breve. Então, tem muita gente agora no mês de agosto que está na expectativa de voltar a receber. A notícia triste é que já é oficial. Agora, nesse mês de agosto, muitas crianças tiveram um limite de frequência escolar menor do que o que é exigido. E aí o governo vai bloquear como uma forma de punição a advertência 109 mil famílias. Então, o governo já está enviando mensagens. Faça uma consulta no seu aplicativo. São 109 mil famílias. Eu já vi rumores que esse número pode chegar a dobrar, passar aí dos 200 mil, porque muitas crianças deixaram de ir à aula entre o mês de abril e maio. E agora que o governo pegou no pé. Então, fica atento a isso aí. Sobre o pé de meia. Está de volta o pagamento do pé de meia. 2 milhões e 500 mil brasileiros estudantes de 14 a 24 anos que estão cursando ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano em escola pública, vão receber mais uma parcela de 200 reais. O pagamento começa agora, dia 26 de agosto, para quem nasceu em janeiro. Em fevereiro, 26 de agosto, 200 reais. Tem famílias com duas crianças, 400, não é criança, é adolescente, né? Tem família que tem três estudantes, 600 reais, 200, 200 e 200 cada um. Então, dia 26 de agosto, começa o pagamento para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março e abriu, dia 27 de agosto, e aí segue o cronograma. Sobre as novas vagas, 1 milhão e 200 mil novas vagas que o presidente Lula prometeu, ainda ficou na promessa. Não saiu ainda se essas famílias vão entrar agora, nesse mês de agosto. Eu espero que entre, já que no último domingo o presidente Lula falou dessas novas vagas. Só que não foram abertas as vagas ainda. 1 milhão e 200 mil, se for comprovada, então, teremos aí 1 milhão e 200 mil novas vagas, com as atuais 2 milhões e meio de vagas, chegará a 3 milhões e 700. Deus queira que dê certo isso aí. Sobre o empréstimo do Bolsa Família, portanto, mês de setembro vai começar a liberação dos 6 mil reais. Segundo o governo, cerca de 6 milhões de beneficiários terão direito a fazer esse empréstimo. E aí, quem pegar 6 mil reais vai assinar, no mínimo, dois documentos. Um documento do banco, que é do empréstimo, e outro documento por parte do governo federal, onde você vai estar assinando conscientemente de que vai ser cortado do Bolsa Família. Não de imediato, com o período. Esse período pode durar um ano ou, no máximo, dois anos mais será cortado. Então, é ficar atento a isso aí. Ok? O pessoal do BPC, né, gente? E também do Bolsa Família, o pessoal que está recebendo auxílio aí, algum tipo de auxílio da Previdência para o parto do INSS, auxílio doença, algum tipo. Está afastado, está encostado. O governo detectou fraudes, irregularidades, por isso que está fazendo um grande pente fino e está enviando muitas notificações. Se você recebeu alguma notificação do INSS ou por parte do Ministério do Bolsa Família, você vai ter um prazo de 30, 45 ou 90 dias, vai ser de acordo com o tamanho populacional da sua cidade. Cidades pequenas, com 10, 12 mil moradores, habitantes, terão 30 dias para fazer a atualização. Ou no Craios ou no INSS. Chegou a notificação do INSS ou a notificação do Bolsa Família, então corra. Não espere 30, 45, 90 dias. Vá logo, tá? 45 dias esse prazo será para famílias que moram em cidades com até 50 mil habitantes. E 90 dias para aquelas pessoas que moram em cidades acima de 50 mil habitantes. Então, o governo já avisou que vai ter os cortes e muita gente vai passar por esse processo de bloqueios. Ok? Então, é ficar atento a isso aí. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Então, deixa eu dar outra informação aqui para você depois não ficar aí voando. Olha no teu celular, olha no teu notebook aí. Deixa eu colocar aqui no ponto para você ver, porque vários sites vêm falando sobre isso. E aí a gente confirma tudo aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Olha só. Olha aí no teu celular, no teu notebook o que os sites vêm falando sobre esses bloqueios. Bolsa Família, o governo confirma um milhão de bloqueios e cancelamentos. Outro site fala sobre Bolsa Família. O governo divulga lista de bloqueios para agosto. O Ministério enviará mensagem e SMS para famílias que serão bloqueadas agora no próximo pagamento. E aí fala, 109 mil 234 famílias do Bolsa Família terão benefício bloqueado em agosto por não cumprirem as condicionalidades de educação exigidas. Ou seja, famílias com adolescentes, crianças que não alcançaram aquele limite de frequência escolar. Então, só para você ter uma ideia. Ok? Então, está aí o recheio dos pagamentos a respeito desses pagamentos que vão começar agora no mês de agosto. Lembrar também para você já ir se organizando, já ir se planejando. O final do NIS 1 começa na segunda dia 19. Começou na segunda, antecipa para o sábado dia 17. Aí, NIS 2 dia 20, NIS 3 dia 21, NIS 4 dia 22, NIS 5 dia 23, NIS 6 dia 26 de agosto, uma segunda. NIS 6 pega no sábado dia 24, NIS 7 dia 27, NIS 8 dia 28, NIS 9 dia 29 e NIS 0 dia 30 de agosto. Ok, pessoal? Então, está aí já o calendário para vocês se organizando. Certinho? Tranquilo? Muito bem. Alex, palavra para hoje tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né? Palavra de Deus, palavra para mim, palavra para você. E aí, a palavra de hoje fala no livro de Salmo, capítulo 4, que diz, Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram. É se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que palavra linda, né? O resumo dessa palavra é confiança, gratidão, perfeição. Que a gente deve estar com os olhos para os céus. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo, capítulo 4, verso 8. Palavra de Deus para muita gente que anda preocupada, muita gente ansiosa, muita gente já entrando em estado de depressão. Eu sempre faço questão de lembrar que se você crê em Deus, crê em Jesus Cristo, se você ora, persevera na oração, seja grato pela sua vida. Seja grato pelos livramentos que Deus nos coloca todo dia. Você não imagina, mas se não fosse pelas misericórdias do Senhor que se renova a cada dia, a gente já estaria morto. E aí o Senhor colocou um propósito na vida de cada um de nós. Se estamos aqui é porque ainda tem um projeto lindo, especial, para que Deus possa usar você. Quer saber que projeto é esse? Converse com Deus. Hoje mesmo ore, antes de você dormir, Senhor, qual o projeto que o Senhor tem na minha vida? Primeiro, peça perdão dos seus pecados, das palavras vãs, torpes, né? Peça perdão dos maus pensamentos. Peça a Deus isso. Senhor, me perdoe. Perdoe pelo que eu fiz de errado, Pai. E não peques mais. Depois disso, o Senhor vai sondar o seu coração. Inclusive, coração é terra que ninguém sonda, apenas Deus. Quando Ele sonda o seu coração e verdadeiramente vê que você se arrependeu dos seus pecados, pode ficar tranquilo. Uma nova criatura você se torna, o que você fez de errado, Ele junta tudo e joga num lago de esquecimento. Uma nova criatura você se torna, o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora em você. E aí você é uma nova criatura. Então seja usado nas mãos do Senhor. Diga, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Esse mundo, gente, não tem mais o que oferecer. A palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno. Esse mundo não tem mais o que oferecer. Olha só, injustiça, perseguição, amor de muitos se esfriando aí. O pessoal só quer poder, dinheiro, riqueza, um tirando a vida do outro. Pais, né? Os filhos tirando a vida dos pais. Os pais quando morrem, filhos brigando, se guardiando aí por herança. Poderes, tantos políticos aí só querem poder, poder e poder. Pelo amor de Deus, gente, está na hora de você entender que não perca mais tempo com esse mundo. Trabalhe, estude, cuide da casa, dos filhos, do marido, da esposa, mas dê tempo a Deus. A palavra de Deus diz que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente num tempo certo. Queira sempre de Deus ter o suficiente para você viver até a volta de Cristo. Maranata, o Senhor vem. Maranata, se prepare para ter encontro com o teu Deus. Lembre-se disso. Se estiver passando por insegurança, problemas de desemprego, doença, diga, Senhor, confio em Ti, Pai. Eu confio em Ti, entrego minha vida a Ti. E você já fez isso? Pode ficar tranquilo que no momento certo Deus vai te dar a resposta. Deus não esqueceu de você. Deus sabe as lágrimas que você vem derramando, o choro que você vem dando, as injustiças, as perseguições que você vem enfrentando. E Deus não te abandonou. E na hora certa Ele vai te dar a resposta. Lembre-se. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Somente Deus é que nos dá essa força, essa sabedoria. E peça a Deus isso. Senhor, me dá força, me protege, me dá sabedoria, me dá coragem para enfrentar essa vida. E assim seja. Amém, amados? Fica com essa palavra. Coloca aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo e nada nos falta. Amém, amados? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus contatos, familiares, amigos, parentes. Participa de um grupo do WhatsApp e compartilhe esse vídeo nesse grupo do WhatsApp. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Sabia que tem gente que nos acompanha só pela palavra? Agora, a gente traz várias informações, mas tem gente que espera só esse momento, final do vídeo, para a gente trazer uma palavra de Deus. Então, está aí para você, tá? Compartilha. Não esquece. Você já deu like, já deu joinha. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou no Instagram, blog Alexiva. Segue a gente no Instagram. Também estou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, pessoal. Prepare-se, hein? Mês de agosto, tem muita gente que entrou na regra de proteção, fez atualização, voltará a receber o valor integral. Infelizmente, outras vão receber a metade. Vão entrar na regra de proteção. E o governo, ó, já começou aí a enviar notificações. Por parte do Bolsa Família, Bolsa Família, por parte do BPC, do INSS, muitas notificações. Lembra, o governo vai pegar no pé de aproximadamente um milhão de pessoas agora nos próximos dias. Mês de agosto, mês de setembro. Então, é o grande pentefino que o governo está fazendo. Mantenha seus dados atualizados para não cair nessa lista de bloqueios, ok? E de cortes também, né? Até a próxima, pessoal. Dia de bênçãos. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.